Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Quem tá comendo água, canta assim comigo Meu grande amor E diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão Nas teclas, meu maestro Andrei E o chão cedeis, o moral de Uibaí Estourado Quem vai amanhecer o dia com a gente aí Calma Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Eu não sei, eu preciso só saber E quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim E nenhum anjo pra me ajudar E meu grande amor Ô moda, essa pedida Diga pra mim aonde está Agora é do Calderão que daqui a pouco vai tirar leite Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão E dessa triste solidão E meu grande amor E dessa triste solidão E diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão 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 Música Música Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Describidora Leves Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Não há canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Não há canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha baixa Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Chama mais E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estorado Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto E toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Não há canção Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Queria dizer que te amo Numa canção Chama mais Música A mensagem A mensagem Que na mensagem Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor E me dar a vida, e me dar o calo Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao lé Pois vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dar a vida, e me dar o calo E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Quem importa saber quem sou Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Que me dar a vida, e o chão cedeis, o amor de Uibaí, estourado Você vagabundo, mas meu destino é viver ao lé Pois vagabundo é o próprio mundo Que me dar a vida, e o chão cedeis, o amor de Uibaí, estourado Que me dar a vida, e o chão cedeis, o amor de Uibaí, estourado Que me dar a vida, e o chão cedeis, o amor de Uibaí, estourado Quem triadão, serão cedeis, o amor de Uibaí, estourada Quem viveu, o chão cedeis, o amor de Uibaí, estourado Que me dar o calo cedeis, o amor de T terug remis, o amor de Uibaí E o que eu quero é o seu amor O E me dar a vida E me dar a vida Celso Estejos De Santa Rita do Calderão E me dar a vida E me dar a luz Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não me venha como te perdi Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu quero ouvir, calerão! Assim! Eu duvido E em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Meu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não me venha como te perdi Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca fostes Capaz de perdoar Cruel e desamado De todos tu dirias Hoje em flora estaria Até por fiedade Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Tu hoje está vencida Em flora as caridades A ver que não é certo Amar sem ser amado E assim foi derrotado Que lázima me dá Maldito Coração Que alegra que nos sobra Em flores que te humilhe A simples desse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar E a ver que não é certo Amar sem ser amado E assim foi derrotado Que lázima me dá E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca Fostes capaz de perdoar Cruel e desalmado De todos tu dirias Hoje em flora as carinhas E até por fiedade Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Hoje está vencida Em flora as caridades Ao ver que não é certo Amar sem ser amado E a ti foi derrotado E a ti foi derrotado Que lázima me dá Maldito coração E alegra que tu sofra Que flores que te humilhe A simples deste amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Ao ver que não é certo Amar sem ser amado E assim foi derrotado Esse é a cereça de Euricácio Falhaço de coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Aquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha Esse é meu prazo A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais resistir O que os outros vão pensar de novo Eu vou tirar E não interessa O que os outros vão pensar Essa é a voz é apaixonada O que é que a superização E o chance é desde O moral de Uibaí Estourado Eu sei E você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Olha Eu conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Eu vou tirar assim Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Para ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Para ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Fúngadores 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 Não me interessa Nos possibilidades B kinda voitinhas Amor Alô Ah Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me destreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Que é que a sonorização E meu maestro de som Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me destreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Chama, meu amor Chama, meu amor Por toda a vida Pensa Pensa Pensando em ti Hoje eu quero paz Igual os cantor Igual os cantores Só mais uma noite Quero viver junto a ti Oh, nós, meu amor Fica comigo, pé quieto Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Segura, segura Eu não sou cachorro, não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro, não E a pior coisa do mundo é o quê? A pior coisa do mundo É amar sem ser amado Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Não sou cachorro, não Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não Tchau... Tchau... Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum